Moradores das localidades de Bananal, Ribeirão Pequeno e Madre, no município de Laguna, se reuniram na manhã desta quarta-feira e bloquearam a estrada geral do Bananal. Eles pedem melhorias na rua que liga essas localidades. Durante o manifesto, eles reivindicavam a presença de representantes da prefeitura, para que um projeto fosse apresentado. O povo ribeirinho aqui, o povo do distrito do Ribeirão Pequeno, está com muita dificuldade em transitar na estrada devido aos buracos que tem aqui. A gente não está reivindicando a pavimentação e, sim, a manutenção da estrada. A estrada, a gente vai lá para dentro, os buracos acabam com o carro da gente. Os ônibus também não passam, por quê? Por causa dos buracos que tem lá. Há aproximadamente sete meses, essa tem sido a minha estrada de acesso. De facto, as estradas de acesso a essas comunidades são horríveis. E pesa-me, por exemplo, que eu tenho que ver as crianças indo para a escola, poeira de um lado, barro do outro lado, buracos do outro lado. O secretário de obras de Laguna esteve no local e, segundo ele, sabe do compromisso que tem com os moradores e deve buscar melhorias à comunidade. Eu estou procurando, dentro das minhas condições, efetuar aquilo que foi me pedido. Meu compromisso aqui de imediato, em nome do prefeito municipal que está ausente do município hoje, é fazer a pavimentação através de saibro e um material chamado bica, em torno de 60 caminhões, a partir de hoje já, e com certeza cobrar do prefeito essa parte de reivindicação da sociedade aqui, que é a pavimentação alajota de 3 km, 4 km por ano. Obrigado.